Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Os manauras que acessam o centro da cidade pela Avenida Brasil ganham mais uma via. A rua conhecida como Bareri, no bairro Presidente Vargas, foi oficialmente integrada à Avenida Luiz Antoni, no bairro Aparecida. O repórter João Luiz Onete esteve no local e nos mostra como é que está essa nova pista de acesso ao centro da cidade. Eu estou aqui na rua Luiz Antoni, no bairro Aparecida, área central da cidade, onde hoje o governo do estado inaugura essa obra de mobilidade, o Complexo Viário Luiz Antoni, que vai interligar a zona oeste, ali na Avenida Caco Caminho, no bairro Compensa, até aqui a rua Luiz Antoni, que dá acesso ao bairro Aparecida e também ao centro aqui da capital. O fluxo dessa rua vai ficar muito mais intenso, até porque é uma área residencial muito tranquila, como você consegue observar. Nesse momento que eu estou gravando, são mais ou menos 11 horas e 40 minutos, a gente percebe aqui uma tranquilidade muito grande nessa região. Muito obrigado, João. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Tchau, tchau.